Eu tava tentando contar ali, ficou difícil, porque são mais de 40 novelas na tua carreira. E um dos personagens que eu mais amo, enfim, não deu pra contar ali direito, porque é muita coisa. Um dos meus mais queridos foi o Leleco, de Avenida Brasil, que você tinha um personagem ali que tinha todo um sexo api, um tanquinho, um corpo sarado. E acho que, tipo, queria saber de você se aquele personagem foi um... É, exatamente, um exemplo até pra essa geração que, tipo, é de 60 anos... Chamando de terceira idade. É, chamando a gente de velho. Ó quem tá chamando de velho, essa senhorinha. Um símbolo sexual. Símbolo sexual. Eu acho que nem seja esse símbolo sexual. Eu acho que, assim, o Leleco, ele foi muito bem escrito pelo João Manoel Carneiro, porque o Leleco e a Tessália, que era aquele triângulo entre a Murici, que era a minha mulher... Ai, maravilhoso. Era muito bom. O que acontecia ali? Não era sexual, ele era amado, verdadeiramente amado por aquela moça chamada Tessália. Ela amou este homem. Então, ela não tava com ele por causa de dinheiro. E ele não tava com ela por causa da carninha nova. Eles estavam porque se amavam. Assim como a Murici e o Adalto também, estavam juntos porque se amavam. E isso levantou a autoestima de todos os sessentões. Porque eles perceberam que em algum momento da vida, com mais de 60, você poderia ainda amar alguém e ser amado por alguém. E não era o... Viu, Paulinha? Você ainda tem chance. Você tem muita chance. Tem. Ah, mas eu fico casada há 18 anos com meu marido. Em Avenida Brasil, a gente nunca viu uma novela que teve continuidade. Melhor do mundo. E a Avenida Brasil, acho que foi, enfim, um marco na teledramaturgia. Você acredita que ela poderia ter uma continuação? Segunda fase? Eu acho que sim. Eu acho que toda novela boa pode continuar. Tem novela que você fala, ah, que pena que acabou. Podia ter virado sério eu poder ter tido a novela 2. Mas eu acho que essa obra é linda, essa coisa ficcional, que por mais que ela seja aberta, uma hora ela tem que se fechar. E eu acho que tem que ter que se fechar. A gente até propôs na época pro João Manuel, pra assim, substituir a grande família, quer dizer, não... Pura pela família do Tufão, que era a grande família... Que era demais. Que era do momento. Moderna. Moderna e que tinha uma coisa mais próxima do suburbano e tal. E eu acho que é isso. Eu não gosto nunca de repetir o que eu faço, eu não gosto de continuar muito tempo aquilo que eu estou fazendo. Eu quero coisas novas, eu estou sempre aberto a coisas novas. Mas você entra em luto quando a novela acaba? Não, eu não. Você não fica triste? Não, não, não. Chora. 45 anos de trampo, malaco. Vai ser um signo, caro. Vai ser um signo, caro. Ah, claro. Eu estou aí quando acabou.